Não, eu não sei se vocês sabem, mas o Lula, quando foi presidente da república, ele foi a Blumenau, Santa Catarina, na Oktoberfest. E lá, eles fizeram uma foto do Lula, assim, dá licença para pegar o teu copo aqui um minutinho, uma foto assim, com um copo de chope, assim, fizeram uma foto. Aí um repórter, não sei se americano ou inglês, escreveu lá que o Lula era um pinguço, que ele bebia muito, cachaceiro e tal. O Lula ficou chateado, até quis expulsar ele do país, não sei se vocês lembram, foi real isso aí. Mas, agora vem a piada, então o Lula ficou chateado, foi para Cuba, tal, parou e o Fidel Castro viu o Lula triste e disse, mas companheiro Lula, o que está acontecendo com você? Luiz Pedro, é que no Brasil, as pessoas estão falando que eu sou um cachaceiro, que eu sou um pinguço. Se não, tem que ter respeito com você, Lula. Você é presidente da república? Acá em Cuba, as pessoas me respeitam. Quer ver uma coisa? Hernández, chamou um soldado e disse, sim, comandante, saque a tua pistola. Hernández sacou. Aponte para a tua cabeça. Apontou. Dispare. Pá! O cara caiu duro. Aí ele está vendo, Lula, as pessoas me respeitam. Eu sou a autoridade demais de mim, para isso, ele é presidente da república. E aí no Brasil, ele tem que ter respeito com você também. Aí o Lula pensou, mas, será que no Brasil a pessoa me respeita? Eu vou fazer o teste. Veio para o Brasil, seis da manhã, ele prefirou os soldados todos, né? E chamou um soldado e disse, companheiro Severino, ó, gente, só pode falar. Companheiro, saca a tua pistola. Ele sacou. Aponte para a tua cabeça. Ele apontou e disse, dispare. Severino, ó, gente, é seis da manhã, o senhor já está bêbado, né? O senhor já está bêbado.